Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro, é este o tema hoje que nós estamos falando no Viver é Melhor, assim como em toda a programação da Boa Vontade, para eu compreender que este é um assunto da máxima importância. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. O irmão Alziru Zaru, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, já trouxe há tanto tempo este alerta. E é por isso que essas pessoas que têm estes pensamentos devem ser orientadas, confortadas e esclarecidas à luz da espiritualidade ecumênica. É por isso que nós vamos conversar agora sobre este assunto, sobre esta perspectiva. Recebemos Josué Bertolin, secretário executivo da Academia de Jesus do Cristo Ecumênico, Divino Estadista. Josué, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Este é um assunto que é desafiador do ponto de vista médico, do ponto de vista social, familiar, e a espiritualidade não pode ficar de fora destes enfrentamentos, da forma de prevenir o suicídio. Pensando dessa forma, o que pode ser feito para a prevenção do suicídio? Olha, nós precisamos encarar a religiosidade de cada pessoa, a comunidade religiosa se envolver, comunidade espiritual, grupo de amigos. Isso tudo é muito importante. Nós temos uma definição na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sobre o que seja religião. O João Paiva define religião como sublimação do sentimento, é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu Criador pelo exercício da fraternidade e da justiça entre as suas criaturas. Ou seja, se nós, independentemente da tradição de fé que seguimos, vamos manifestar a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, se quisermos nos integrar a Deus, o caminho para chegar a Deus é pelo contato, pela aproximação, pela convivência com os nossos irmãos em sociedade. É que nem a epístola de João Evangelista, quando ele fala que se nós dissermos, amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é mentiroso. Porque Deus é amor e Ele quer que nós amemos uns aos outros, como Jesus veio exemplificar, nos amou e ainda disse, Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Olha o sentido de religiosidade, de espiritualidade no amparo a todas as criaturas. A doutora Alexandrina falava exatamente sobre o abandono íntimo, esse deserto que um paciente, uma pessoa que tem pensamentos suicidas possui. Quando nós nos aproximamos, quando nós demonstramos o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso amor por alguém, que de repente esteja um pouco mais deslocado, isso vai ser fundamental no reequilíbrio daquela pessoa, ela se sentir parte da sociedade, da comunidade que frequenta e assim afastando qualquer tipo de pensamento que vai provocar uma grande tragédia espiritual para ela. E muitas vezes é no ambiente religioso que a gente reconhece os sinais, muitas vezes a família não percebe as reclamações, as angústias e é neste ambiente religioso que a comunidade acaba reconhecendo e pode então dar esse primeiro passo de prevenção. Sim, porque as pessoas quando frequentam tradições de fé estão buscando um amparo para suas almas, então aqueles que estão ali estão todos ali na busca de um amparo íntimo do seu sentimento de elevação, de sublimação. E quando você percebe que tem alguma coisa desajustada com aquele seu colega que frequenta a mesma religião que você ou então mesmo um líder religioso tem essa sensibilidade de notar, precisa mesmo se importar, estender as mãos, conforme nós estamos falando aqui no programa de hoje, para que aquela pessoa entenda que ela é importante, ela é importante para aquela comunidade, ela é importante para aquela família, ela é importante para si mesma perante a Deus, então é importante todos nós nos envolvermos com o próximo. E aí nós lembramos, por exemplo, das tragédias espirituais que a gente citou na fala anterior, porque quando nós achamos que estamos eliminando um problema, estamos com muita dor, estamos com sofrimento crônico, ninguém está para julgar ou menosprezar, menoscabar de qualquer tipo de dor, pelo contrário, nós nos sensibilizamos com as pessoas que estão passando por algum tipo de desafio. Mas quando nós entendemos que tirar a vida vai ser a solução para aquele drama, nós estamos nos enganando, porque nós vamos nos encontrar mais vivos do que nunca, do outro lado da vida, e vamos somados àqueles problemas que nós já estávamos carregando com grande dificuldade, vamos somar a eles outros problemas por termos interrompido a nossa vida. E essa é uma lição que nós acompanhamos sempre aqui na programação da Boa Vontade TV, na mensagem do irmão Paiva Neto, que nos traz esses alertas importantes sobre o equívoco que é pensar que o suicídio vai resolver os nossos problemas. E em especial a gente tem que pensar também, Josué, nas pessoas que já tiveram esses pensamentos para que elas não tentem de novo. A gente destacou no programa o quanto é grande o risco de uma pessoa que já tentou o suicídio de tentar mais uma vez em três meses, em seis meses, um ano. Como agir então com essa pessoa? Porque o preconceito nessa hora não pode fazer parte desse diálogo, mas ainda acontece muito. É mesmo, isso é uma coisa que cada um tem que desenvolver em si, não deixar esse preconceito tomar conta, pelo contrário, precisa mesmo buscar ir ao encontro dessa pessoa. Sem julgamentos. Sem julgamentos e ajudar. É a caridade que nós carregamos em nosso coração. Precisamos compreender, precisamos nos envolver, precisamos buscar ajuda especializada. Isso é muito importante porque às vezes tem técnicas especiais para tratar de pessoas que estão com esse tipo de pensamento. E é muito importante conscientizar o lado espiritual. Quando nós contamos, quando nós falamos sobre a vida que prossegue além do túmulo, e isso traz uma grande reflexão, quantas pessoas já não entraram em contato com a religião de Deus, o Cristo e do Espírito Santo, com a própria programação da boa vontade e disseram, olha, eu estava pensando em cometer suicídio, então eu já tentei uma vez e eu ia tentar novamente. Mas quando eu ouvi os esclarecimentos espirituais que vocês trouxeram com tanta lucidez a respeito da vida que prossegue após essa vida material, eu abandonei a ideia, porque eu percebi que eu estava cometendo um grande equívoco. Falar sobre isso abertamente, estudar esse tema, ele é realmente muito importante no sentido de que nós vamos perceber que o que estamos cometendo é uma grave infração à lei da vida. Bom, Pai, vai ter mesmo o seu livro Jesus a Dor e a Origem de Sua Autoridade, O Poder do Cristo em Nós, aqui na página 35, ele falando, Ao chegar ao outro lado a respeito de alguém que cometeu suicídio, vai encontrar-se mais viva a pessoa, mais viva do que nunca, a padecer opressivas aflições por ter fugido de sua responsabilidade terrena. Convém assinalar que sempre alguém fica ferido e ou abandonado com a deserção da pessoa amada ou amiga em quem confiava, seja aqui ou no mundo da verdade. Então isso também é importante mostrar que quem fica vai ficar triste, vai sentir a falta daquele ente querido, estejamos nós aqui, ou até mesmo quem estiver do outro lado. Temos amigos do outro lado, invisíveis, que também vão ficar tristes com a nossa decisão. Então tudo isso vai fazer com que ocorra uma prevenção para que a pessoa não cometa o ato novamente. A gente tem a pergunta de um telespectador que acompanha sempre a nossa programação, Décio Oliveira, de Mogi das Cruzes, São Paulo, e ele traz o questionamento, inclusive, a respeito de uma lição que nós aprendemos na religião divina, que é a agenda espiritual. Ele pergunta, se nós temos a agenda espiritual e decidimos antes de vir para a terra o que nós faríamos nessa reencarnação, a gente teria o direito também de decidir quando encerrar a vida? A agenda espiritual pode contemplar o suicídio? É o Décio que pergunta? Décio. Décio, muito obrigado pela sua pergunta. Veja, a lei de Deus é a lei da vida, é a lei do amor. A agenda do quando nós vamos morrer, do quando nós vamos desencarnar, nós aprendemos que ela pertence somente a Deus, nem mesmo os grandes espíritos luminares que cuidam da humanidade, o paráclito, o Espírito Santo, não sabem essa agenda. Pertence única e exclusivamente a Deus. Então, não faria sentido nós planejarmos uma oportunidade de vida, de resgate, de construir um destino de paz, de felicidade, se ali estivermos contemplando um grave erro contra a lei de Deus. Logo, o suicídio jamais faria parte de uma agenda espiritual que vem para proporcionar aprendizado, evolução, progresso, no sentido de que nós possamos crescer em conhecimento. Quando nós interrompemos isso, nós estamos indo exatamente na contramão de qualquer sentido de vida. Logo, isso não faz parte de qualquer tipo de agenda espiritual. É mesmo um ato daquela pessoa, a partir do seu livre-habito, na verdade, abrindo mão da agenda espiritual que foi construída. E quanto mais o nosso espírito aprende, evolui, mais a gente compreende que a nossa escolha é sempre pela vida, em todas as situações. Josué, para terminar a nossa conversa, como é que a gente pode confortar aquelas pessoas que nos assistem, que perderam um ente querido por um suicídio, ou uma pessoa que já foi para o mundo espiritual, passou por essa situação, não sabia de todos esses riscos e hoje enfrenta essas dores também? Qual é o conforto que a religião divina nos traz? Olha, sempre é duro perder, por qualquer tipo de circunstância, um ente querido. Quando comete um suicídio, talvez seja até maior, porque nós sabemos que ali houve um problema contra a lei de Deus. Logo, nós oferecemos a prece como a ferramenta indispensável, tanto para tranquilizar o nosso próprio coração, uma conversa em família, sempre cada um expondo o seu sentimento, isso vai fazer com que aconteça um fortalecimento para aqueles que ficam, cada um se ajudando, porque nós precisamos realmente do apoio daqueles que estão à nossa volta para continuarmos e também ficarmos em paz com a nossa agenda espiritual. E, acima de tudo, orar muito por esse Espírito que está chegando do outro lado com esse equívoco nas suas costas. Ele, infelizmente, vai ter que passar por um processo de resgate, de esclarecimento, para que ele consiga se libertar daquele tempo em que ele deveria estar encarnado, mas, na verdade, está desencarnado. Então, muita oração, a oração sempre para que esse Espírito consiga o merecimento para ser amparado, para ser socorrido, esclarecido e tenha o quão breve possível a oportunidade de resgatar aquele débito. E nós devemos sempre fazer a nossa parte, pelo amor às pessoas, sem julgamentos, sem preconceitos. Estender a mão, salvar vidas, é o lema deste ano, dessa data, e deve ser também o nosso jeito de agir, o nosso jeito de viver para viver realmente em comunidade. José, muito obrigada pela presença. Convite para que volte sempre a viver a melhor. Estamos à disposição. Começamos com José Bertolini, secretário executivo da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista. Agradecemos a você, amigo telespectador, que ao longo do programa compartilhou com a gente também esta reflexão sobre a importância da vida, a valorização da vida de cada um de nós. Todos temos a nossa importância perante o Pai Celestial e para nós também, para a sociedade. Por isso, acredite na sua capacidade de resolver os seus problemas e de ajudar também aqueles que estão ao seu lado. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Viver é Melhor. Vamos juntos, nós aqui no estúdio, você na sua casa, encerrar o nosso programa com a nossa saudação de paz e boa vontade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre.